Fala pessoal, como é que vocês estão? Mais uma aula aqui, Teacher Celso na área com vocês e hoje a gente vai aprender a usar o should, tá bom? Vamos começar então vendo algumas imagens aqui sobre o should. Vamos lá, é esse should aqui que eu tô falando, tá bom? Olha essa frase, where should we begin? A gente vai ver várias imagens só pra vocês ficarem um pouquinho acostumados, tá bom? O que significa should? Primeira coisa, should significa deveria ou dever. Vamos marcar aqui já, fazer nossas anotações aqui bem básicas, tá? E aqui, na real, nossas anotações. Então, should, primeira coisa, significa dever ou deveria. Só que não é aquele dever de pagar dinheiro não, tá gente? É o dever de, ó, conselho, né? É bom você fazer isso daqui. Então, where should we begin? Onde nós deveríamos começar? Where should we begin? Onde nós deveríamos começar? Vamos pra próxima. Onde nós deveríamos começarmos? She should run. Ela deveria correr. She should run. 50 movies all kids should watch before they're 12. 50 filmes que todas as crianças should deveriam assistir antes delas terem 12 anos. Maybe you should talk to someone. Talvez você devesse falar com alguém, né? Então, vamos colocar aqui já, ó. Dever, deveria, deveria. É o dever de todos os seus variantes. Why should I save water? Porque eu deveria economizar água. Ok? We should all be feminists. Nós todos deveríamos ser feministas. Stuff you should know. Coisas que vocês deveriam saber. Should I stay? Should I go? Eu deveria ficar? Eu deveria ir? What salary should you be earning at your age? Qual salário você deveria estar ganhando na sua idade? How much should you spend on a car? Quanto você deveria gastar num carro, né? De dinheiro. Quanto você deveria gastar no seu carro? How much fat, how much fat should you eat? Quanta gordura você deveria comer? Why should I pick you? Porque eu deveria escolher você. What should I do? O que eu deveria fazer? What should I do? Should this exist? Isso deveria existir? Why you should read? Por que você deveria ler? How to answer the why should we hire you interview question? Como responder a... Pera aí, são segundos. How to answer the why should we hire you interview question? Como responder a pergunta de entrevista por que nós devemos contratar você? Tá bom? Então, vários exemplos aí de como você pode ver o should, né? Então, agora vamos pra gramática. Aqui, né? Primeira coisa. Deixa eu dar um zoomzinho. A minha imagem tá em cima. Deixa eu ver. Opa. É, vamos só diminuir um pouquinho. Deixar desse lado aqui e eu diminuir um pouquinho pra cá, ó. Perfeito. Mais um pouquinho, mais um pouquinho. Aí, agora tá perfeito. Então, vamos lá. O verbo should é um modal verb, que significa deve ou deveria. Tal como o verbo modal, ele funciona como o verbo auxiliar, que ajuda o verbo principal da frase. Então, vamos anotar, né? Should é um verbo modal. Modo verb. Should, em português, não, should, significa dever, deveria, devesse, né? Mas, principalmente, dever. Os outros ali são só variações, né? De dever, dever, deveria, devesse. São só variações. Quando usar o should? O verbo should é utilizado pra expressar conselhos, sugestão, expectativa, probabilidade e dever. Exemplos. She should not go out late at night. Ela não deveria sair sozinha à noite. Então, isso aqui é um conselho, né? Vamos colocar, então, esse daqui, ó. Primeiro de todos eles. Aqui, vamos colocar, expressar. Esse daqui que eu tô marcando do lado, gente, é o que vocês têm que copiar, tá bom? Então, copia esse daqui, né? Quando usar. Aí, você já tem a resposta aí de quando você deve usar. E agora a gente vai ver os exemplos. She should not go out late. Ela não deveria sair de cá sozinha. Isso aqui é o conselho, né? Nada demais, conselhos. Vocês já sabem o que é o conselho. A segunda opção. You should arrive early at the airport. Ó, você deve chegar sendo no aeroporto. Isso daí é uma sugestão, né? Tipo, você não tá falando que você acha que aquilo é certo. Você tá só dando uma ideia pra pessoa. Talvez seja certo, talvez não seja. Então, é só uma sugestão. Ou se o should com sugestão também. You should get home in a few minutes. Ele deve chegar em casa em alguns minutos. Isso aqui é uma expectativa. Então, né? Quando você acha ali que alguém vai fazer tal coisa de uma forma. Então, expectativa. I should arrive in five minutes. Probabilidade. Eu devo chegar em cinco minutos. Então, é bem provável. Bem parecido com a expectativa isso daí. We should fasten our seed beds. Nós devemos colocar o centro de segurança. Nós devemos apertar os inseguranças, né? Esse daqui é o dever. Opa. Esse daqui é o dever de obrigação. Tá bom? E sendo que o dever é especificamente de bom senso, ok? É geralmente usado quando precisamos expressar a ideia de obrigação. Que dá pra se escapar sem consequências. Então, eu falo assim, ó. Ô, é bom você... Você deve apertar a sua senha de segurança, né? Então, tipo... Se você não apertar, e aí? Polícia não vai dar um tiro na sua cabeça por causa disso, né? Ela pode te prender, mas isso é bem raro. Tipo assim... É, você não deve caminhar na grama. Tá bom? Então, e se você caminhar? Não vai ter uma consequência grave, assim. Tá bom? Então, é aquele conselho de... É uma coisa que todo mundo sabe que é certo, mas às vezes você não sabe. Então, você fala assim, ó. Você não deve dirigir bêbado. Então, eu tô falando pra você, mas não é como se eu fosse te prender ali na hora, entendeu? Tô te dando só um conselho de dever-se, né? Que é um dever de bom senso. Então, beleza. O verbo modal should é utilizado para precisar conselho, sugestão, expectativa, propriedade e dever. Agora, vamos pra baixo, né? Como usar o should? O verbo should, assim como todo modo verbo, sempre vem acompanhado de um verbo principal no infinitivo sem o to. Tá bom? A gente coloca isso daqui. Exemplo. She should be more careful. Aqui, na negativa, interrogativa. Tá bom. É só até aqui tá bom já pra vocês... Opa. Só até aqui tá bom já pra vocês copiarem. Aprenda aqui com o should, você não usa to, tá bom? Você não usa to. Aí. Então, aqui agora a gente tem a tabelinha, né? De como usar. É legal vocês copiarem a tabela, pra você saber como é que seria na afirmativa, negativa e interrogativa. Então, tá aí, ó. I should study. Né? Você coloca na afirmativa. Coloca o sujeito. Então, I, you, he, she, it, we, you, they. Depois coloca o should e depois coloca o verbo. Aqui a gente tá usando o study como exemplo. Então, eu devo estudar. Você deve estudar. Ele deve estudar. Ela deve estudar. Ele ou ela deve estudar. Nós devemos estudar. Você ou vocês devem estudar. Eles ou elas devem estudar. Tá bom? Então, se eu quisesse mudar aqui, você deve trabalhar. Em vez de study, eu coloco work. Dançar. Coloca o dance. Então, é bem fácil, tá, pessoal? É só vocês... É só você mudar o último verbo, né? O should. Tá aqui, ó. Não coloca to. Isso aqui é errado. Tá bom? Também não coloca verbo be. Não tem nada disso. É sujeito, should e o verbo. Negativa. Sujeito. O should. Depois do should, você coloca o not. E daí, você coloca o verbo, né? Lembrando que você pode abreviar o should com o not para shouldn't. Tendo a pronunciar. Shouldn't. Shouldn't. Tá bom? Então, eu não devo estudar. Você não deve estudar. Interrogativa. Vai a mesma coisa que a afirmativa, só que você inverteu aqui, né? Em vez de ser sujeito e should, virou should sujeito. Então, should I study? Eu devo estudar? Aqui é, eu devo estudar. Aqui é, eu devo estudar. Aqui é, você deve estudar. Aqui, você deve estudar. Tá bom? Então, should sujeito e verbo. Só inverter os dois. Importante. Na forma afirmativa, usamos o should para todas as pessoas, incluindo he, she e it, né? Então, como vocês viram aqui, é should para todo mundo. E a regra do simple present, que obriga o acréscimo do S para o he, she e it, aqui você não usa, né? Então, esquece você colocar he shoulds, she shoulds. Não. Não tem isso. Para formar frases na forma negativa, podemos utilizar o should not ou a forma contraída shouldn't. O significado de ambas as formas é igual, tá bom? Então, não muda. Ao fazer frases com should na forma interrogativa, basta alterar, né? O posicionamento. Então, você só muda ali, já. Estão careca de saber isso daí. E não confunda a obrigação de should com a obrigação de musts. Lembre-se que musts geralmente expressam uma obrigação que, se não for seguida, virá consequências severas. Já no caso de should, a ideia é de uma obrigação mais leve. Se a pessoa fizer bem, se não fizer bem também, né? Então, aquilo lá. O should é aquela obrigação, assim, de dever, né? Se você não fizer, você não vai tomar um tiro. Já o must é, meu, você vai ter que fazer, porque senão você vai ter consequências sérias, você vai preso, você não vai passar em tal prova. Então, meu, tem que fazer. Tá bom? Além do should, em inglês, também podemos usar a estrutura ought to, para expressar a mesma ideia. A diferença entre o uso dessas duas formas verbais é que ought to significa um tratamento de maior formalidade. Tá bom? Então, ought to é a mesma coisa que should, só que ought to é mais formal. Vamos marcar isso aqui, então. Cadê? Aí. Importante também vocês copiem essa parte. Should, usos especiais, né? Alguns usos de should são mais complexos. São usos que você encontrará conforme se envolver cada vez mais com a língua inglesa. Uma dica que sempre dou é que você não veja esses usos como regras gramaticais. São apenas maneiras como as palavras são usadas em determinados contextos. Ou seja, não fica pensando muito porque que é assim. Só aceita, tá bom? Porque é meio que uma expressão. E um desses usos especiais ocorre em frases como I'm surprised that, it's important that, it's surprising that, I'm anxious that, it's necessary that, e algumas outras. Por exemplo, I'm surprised that you feel so upset. E sou surpreso que você se sinta tão chateado, né? Eu estou surpreso que você se sinta tão chateado. E se você ver, se você tirar o should, não vai mudar, né? O should aqui, eu sem, não vai mudar a tradução. Eu sou surpreso que você, sem o should, se sinta tão chateado. Então, o should, ele é só pra dar uma ênfase, tá bom? Só pra você colocar mais um um do negócio, ok? Mesma coisa se aplica pras outras. Então, aqui a gente só tem mais exemplos. Should é o passado de shall. Algumas pessoas dizem que should é o passado de shall. Isso é verdade apenas quando estamos referindo o que chamamos de reported speech. Ou seja, quando estamos repetindo o que alguém disse em algum outro momento. Por exemplo, I shall go there someday. She said, eu devo ir lá algum dia. She said she could go there someday. Ela disse que ela poderia ir lá algum dia. Então, aqui está o discurso direto. Aqui está o reported speech. Quando eu for colocar o shall no reported speech, eu uso should. Isso aqui é mais avançado, tá bom? Caso você se sinta perdido, não foca nisso daqui. Mas ok, galera. Agora, o mais importante é você fazer frases de afirmativas, negativa e interrogativa. Na afirmativa, negativa e interrogativa. Saber que você não coloca o to depois do should. Isso daí já deixa muito simples, tá bom? Vamos aqui a alguns exercícios. Então, a gente sabe que o should é dev, né? Então, você deve usar seu celular durante a aula. Não, essa aqui tem que ser negativa. Então, essa aqui não é negativa, já elimina menos a D. A B é negativa, forte candidata. Poderia ser, também. Não, essa aqui não pode ser. Então, a resposta certa é a B, tá bom? É a B. Agora, a 2. She, na na na, in an hour's soul. Ela deve... Tá aí o verbo aqui, arrive. Então, ela deve chegar em uma hora, mais ou menos. Então, she should arrive in an hour's soul. She should arrive in an hour's soul. She should have arrived in an hour's soul. She should not arrive. Vai ser a letra A. She should arrive in an hour's soul. Ela deve chegar em uma hora, mais ou menos. It's too cold. You should wear a jacket. Tá muito frio. Você deve vestir uma jaqueta, né? Então, afirmativa. Então, letra C. He is always sleeping in the morning. He should sleep so late. Então, ele está sempre sonolento de manhã. Ele está sempre sonolento de manhã. Ele não deve ficar sonolento de manhã, né? Então, vai ser uma negativa aqui. Ele não deveria ficar acordado até tarde. He should stay up. No, he shouldn't stay up. He should... É a D. He should not stay up so late. Ele não deveria ficar acordado até tarde. A 5. If you want to lose weight, you... If you want to lose weight, se você quer perder peso, você... Could go on a diet, deveria ir numa dieta. É, letra A. Tá bom? Então, cadê? 16 minutinhos. É isso aí, pessoal. Assistam quantas vezes forem necessárias. Essa aula, tá bom? Tentem fazer exercícios. Vou deixar aí na descrição também o link com sites para vocês fazerem exercícios. Sites com outros videoaulas. Sites explicando. E não se esquece de estilo youtuber, tá ligado? Deixa o like, compartilha. Comenta, adiciona os favoritos, ativa o sininho, se inscreve. É isso aí. Tamo junto, galera. Falou!